É pessoal, não é surpresa pra ninguém a gente falar que o Cruzeiro tá com a corda no pescoço aqui de tanta dívida e às vezes não consegue nem respirar pra poder seguir o seu trabalho, principalmente com os jogadores, né? A gente viu no final da Série B as complicações que o Cruzeiro teve devido a meses de salários atrasados, o Cruzeiro ainda tá tentando consertar algumas coisinhas, mas de onde que o clube vai arrumar dinheiro? De onde que tá vindo dinheiro no Cruzeiro? É só do supermercado, BH, patrocinador do Cruzeiro? É só o Pedrinho que tá botando dinheiro lá? Ou o Cruzeiro tá conseguindo fazer algumas vendas? E qual é o valor dessas vendas pra poder pelo menos dar aquela respirada? Na verdade nem respirada, eu acho que tem um matagal pegando fogo em volta do Cruzeiro e o Cruzeiro precisa apagar esse fogo que tá em volta dele, que pelo menos pra ele conseguir olhar o horizonte e conseguir caminhar com as suas próprias pernas, mesmo ali sofrendo algumas queimaduras que foram deixadas aí por diretorias, bandidas e corruptas no passado. É sobre isso que eu vou comentar nesse vídeo aqui agora, um vídeo rapidinho, só pra vocês terem noção dos valores aí que o Cruzeiro tá recebendo e vai receber. Vou pedir pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito aqui embaixo e olha, quando acabar este vídeo, acessa o link que tá na descrição e faz uma cotação caso você tenha carro, moto ou caminhão na APVS Brasil, que é parceira aqui do canal Cruzeiro. A APVS Brasil é a maior associação de proteção veicular, você vai estar 100% protegido, 24 horas por dia, 7 dias por semana e ainda tem diversos benefícios no clube de vantagens exclusivo pra quem é associado da maior associação de proteção veicular da América Latina. São mais de 200 mil pessoas só aqui no Brasil preparadas aí pra qualquer eventualidade que tiver pela APVS pra tá protegendo. Fica a dica aí pra você, link na descrição. Nesta semana o Cruzeiro estreia na Copa do Brasil pela primeira fase contra o São Raimundo de Roraima e aí a gente sabe que a Copa do Brasil dá dinheiro demais e pode salvar muito o Cruzeiro. Eu já cheguei a comentar sobre isso, o Campeonato Mineiro vai servir pra montar a base do time do Cruzeiro, ali o elenco dá uma entrosada e tal, tal, tal. E o Cruzeiro vai ter que ir nessas decisões da Copa do Brasil, que ainda, nessa fase que querendo ou não, essa primeira fase é só um jogo só, jogo único. E aí tem a vantagem do empate, mas o Cruzeiro precisa classificar. Por quê? Por causa de dinheiro. A Copa do Brasil é milionária, gente. O campeão este ano, na verdade eu não vou falar o campeão não, só pra vocês terem ideia, se o Cruzeiro classificar neste jogo agora contra o São Raimundo, se Deus quiser vai classificar, o Cruzeiro vai faturar 1,15 milhão de reais. 1 milhão e 150 mil reais só por passar do São Raimundo, beleza? Isso já vai ajudar demais. E na segunda fase o Cruzeiro pode pegar o Real Brasília, Distrito Federal ou o América de Natal, o Cruzeiro pode embolsar 1,35 milhão de reais. E aí soma os dois, dá pra você ver, já vai dar quase 2 milhões e meio. Então é importante demais pra que esse dinheiro o Cruzeiro vai ganhando, pelo menos pagando o salário do administrativo, parte do salário dos jogadores, e aí o time vai conseguindo respirar, porque sem pagar ninguém joga, né? Finge que eu pago e finge que eu jogo. Na terceira fase da Copa do Brasil vai ser outro sorteio, a gente não sabe o adversário, mas se o Cruzeiro passar vai ser 1,7 milhão de reais. Nas oitavas, 2,7 milhões de reais. Nas quartas, 3,45. Nas Sims, 7,3 milhões de reais. E afinal você ganha 23 milhões de reais. O campeão vai faturar 56 milhões de reais. Mano, é muita grana. Eu sei que você tá viajando, virjão, que acho que esse time a gente vai ser campeão. Eu sei, vai ser difícil mesmo. Mas, pelo menos algumas fases do Cruzeiro passar, já é dinheiro que dá pra somar com outras vendas que o Cruzeiro fez, que eu queria citar aqui pra vocês. Só pra vocês saberem, o Cruzeiro vendeu Jadson Silva ao Bragantino e recebeu cerca de 2,5 milhões de reais, pelo que ele tinha, né? Dos direitos econômicos do jogador. E esse dinheiro já foi usado, muito bem usado, pra pagar o salário atrasado, pra botar contas em dia aí do Cruzeiro. Principalmente algumas dívidas que ainda estavam na FIFA, relacionadas, por exemplo, o ex-treinador Paulo Bento, que ainda tinha processo na FIFA, lá o Cruzeiro quase ia se lascar de novo aí. Outro valor que o Cruzeiro vai receber é também de 50% dos direitos econômicos do Orejuela, lateral direito, que foi pro São Paulo. O Cruzeiro concretizou essa venda na semana passada, informação trazida lá pelo PVC e tal. E o Cruzeiro perdeu uma graninha, porque pelo Grêmio ia vender mais, né? O Cruzeiro ia vender um pouco mais caro, mas o modo de pagar do Grêmio não agradou o Cruzeiro. E aí são 13,5 milhões de reais, então, para o Orejuela. O Cruzeiro vai receber isso. Pela informação que eu vi, o Cruzeiro recebe 50% desse valor este ano e 50% no ano que vem, tá? E o Kaká foi vendido 100% dos direitos dele, o Cruzeiro só tinha 60%, mas o Cruzeiro vendeu 100% por 10,7 milhões de reais para o futebol japonês, né? Só que o Cruzeiro vai receber 60%, que dá cerca de 6,5 milhões de reais. Totalizando cotas e vendas de jogadores, o Cruzeiro fatura 21,35 milhões de reais. Não é porra nenhuma para o cenário esportivo, principalmente de outros grandes clubes no Brasil, né? A gente sabe que esse valor aqui, às vezes, é da venda de um jogador, revelação da base, sei lá, do Grêmio aí, por exemplo. É complicado. Só que esse dinheiro é importante para o Cruzeiro, igual eu falei com vocês, é para usar, para pagar esse incêndio que está aqui no pé do Cruzeiro. Depois os outros, que a gente sabe que tem aí 300, 500, 600 milhões de dívidas, isso aí dá para a gente o resto da vida pagar. É complicado. Isso aí vai sair do carnê da felicidade. Cruzeiro vai pagando esse negócio aí por dividir 360 vezes financiado pela caixa, que é tipo eu no apartamento. Mas vamos que vamos. O importante é pagar as suas contas. O importante é você conseguir esperar, porque com dívida ninguém vive, né? Se você com dívida não consegue viver, imagina também um clube de futebol que tem umas dívidas milionárias, igual está tendo o Cruzeiro. É isso. Então, assim, são valores que vão chegar agora para o Cruzeiro, valores importantes, né? Dessas vendas muito baixas. O Cruzeiro vendeu muito mal, mas não tem como vender bem, igual vendeu o Flamengo, igual vendeu o Palmeiras agora no momento, gente. Porque a gente está na Série B, o Cruzeiro está uma merda, o Cruzeiro está tudo ruim. Então, a gente vai ter que aceitar esta nova realidade, mas pelo menos vai dar aos poucos aí para o time engrenar. Bom, e fala aí nos comentários aí também se você acha que o Cruzeiro tem uma outra possibilidade de poder levantar uma grana com qual outro jogador pode ser vendido e tal. Enfim, fala aí para a gente aí. Demorou? Um grande abraço, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e a gente volta em breve. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho